Plantão Zeminas, TV Online. A palavra Piracema é de origem tupi e significa subida do peixe. Refere-se ao período em que os peixes buscam os locais mais adequados para desova e alimentação. O fenômeno acontece todos os anos coincidindo com o início do período das chuvas entre os meses de novembro a fevereiro. A Polícia Ambiental de Guaxupé destacou a quantidade de peixes que podem ser pescados e o tipo de materiais usados na pesca. Tanto o amador quanto o profissional, só pode ser capturado 3 kg de peixe, mais um exemplar de qualquer tamanho, e somente de espécies que não sejam nativas da região. O peixe nativo está proibido em qualquer circunstância. E que tipo de isca, de anzol, de vara que o pessoal pode utilizar na pesca? Só pode ser utilizado na pescareia linha de mão, anzol, vara e mulinete, na quantidade de 5 por pessoas, independente se é amador ou profissional. E a declaração de estoque, como que funciona? O pescador, postos de venda, entrepostos, que por acaso tenham peixes nativos, peixe de águas interiores em estoque, tem que declarar esse estoque até o terceiro dia útil do mês, de novembro, ou seja, terça-feiras, sob pena de apreensão desse pescado, caso seja encontrado. Qual que é a penalidade no caso das pessoas infringirem essa lei, vier com mais peixe ou não declarar em estoque? A penalidade, em princípio, é multa, e também responderá por crime ambiental previsto na lei 9.605. A penalidade, em princípio, é multa, e também terça-feiras,